A comunidade de Santa Luzia no bairro Jockey Club completou 34 anos de existência em 2018 e há 18 anos foi construída a capela em louvor à santa considerada protetora dos olhos. A comunidade de Santa Luzia está ligada à paróquia do Bom Jesus. Santa Luzia tem muitos devotos dentro da cidade de Barretos, na região de Barretos, justamente pela questão de ser padroeira das vistas. E é impressionante o carinho, o amor que o pessoal tem com Santa Luzia e nossa capela é a única da cidade de Barretos. Por isso que dia 13 é um dia bem concorrido, porque os devotos vêm de diversas partes da cidade para prestar a sua homenagem, fazer as suas orações, as suas gratidões por graças alcançadas por intercessão de Santa Luzia. E a partir de 10 de dezembro inicia-se o tríduo que vai preparar os fiéis para as celebrações em torno do dia de Santa Luzia. O 13 de dezembro é consagrado à santa e nessa data haverá missa, procissão e outras celebrações como a partilha do bolo de Santa Luzia. Dia 10 começa o nosso tríduo, 10, 11 e 12. Nós teremos três dias de missa que vão nos preparar para celebrarmos o dia de Santa Luzia às 19h30. Dia 13, que é dia de Santa Luzia, às 19h, teremos a procissão e a missa em louvor à Santa Luzia. É uma missa especial, por ser a nossa padroeira. A gente tem a benção da água, a benção dos óleos, e também a distribuição do famoso bolo de Santa Luzia, que é um mimo, que a comunidade inteira se junta para festejar o dia de Santa Luzia com esse bolo que é distribuído aos fiéis. E depois começa a nossa quermesse, que vai 13, 14, 15 a quermesse aqui na Capela de Santa Luzia. Eu creio que fechando o calendário de festas da cidade de Barretos. Então a gente está preparando tudo com muito carinho para encerrarmos o ano com chave de ouro. E para melhor atender aos participantes dos eventos promovidos no Salão de Festas, a cozinha está sendo reformada e as reformas devem ser inauguradas durante as celebrações. A Capela de Santa Luzia, cada ano a gente tem uma novidade. E esse ano a grande novidade vai ser a inauguração, a benção da nova cozinha, do Salão de Festas, que nós ficamos este ano nos preparando. Estamos executando os finalmentes da obra para podermos, na nossa quermesse, inaugurar a cozinha do Salão de Festas da Comunidade Santa Luzia, que foi feita graças a tantos devotos de Santa Luzia, à comunidade de Santa Luzia, que frequenta aqui a Capela aos sábados, às 19h30. Então quem vier vai conferir como que ficou bonita a cozinha do Salão de Festas da Comunidade Santa Luzia. É uma capela linda, acolhedora, alegre, feliz, uma comunidade muito viva e dinâmica. Obrigado. 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 Obrigado.